O concurso público da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas foi realizado na tarde desse domingo em 56 locais da capital. Os portões das unidades onde as provas foram aplicadas abriram às 11h30 e as provas objetivas iniciaram às 13h. Mais de 26 mil inscritos concorreram a 150 vagas disponibilizadas pelo governo do estado. Para assistente operacional, as provas encerraram às 16h30, enquanto para nível superior, o horário foi até às 17h30 em todos os locais. Mais um concurso que se abre, carreira, a pessoa poderá prosseguir e uma oportunidade para a pessoa e também uma oportunidade para nós termos de ofertar para a sociedade um melhor serviço no 190. Estão sendo oferecidas 10 vagas para técnico de nível superior e 140 vagas para assistente operacional. É ótimo, é ótimo. Graças a Deus, né? Em meio à causa que a gente está vivendo durante a pandemia, o governo do estado do Amazonas vem promovendo esses cursos, né? Para que cada cidadão consiga ter o seu papel em meio à sociedade. Estudei bastante, não como deveria, mas estou dando o meu melhor, com certeza. E a oportunidade é que agora vários concursos estão em abertos, então a oportunidade é grande para todos. A notícia na palma da sua mão, em um clique. E a informação com qualidade você encontra aqui no Amazonas 1. Seja nosso parceiro. Anuncie em amazonas1.com.br